Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Esse é mais um vídeo da série motivos e pontos, pontos fantasias pra você usar onde você quiser. Bom, se você não conhece essa série, vai aqui no cantinho do card ou então no link que está na descrição do vídeo e veja o primeiro vídeo dessa playlist. Lá eu falo e explico bastante sobre esses vídeos que fazem parte da nossa playlist e como você pode usar esses pontos que você vai aprender aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer um pontinho bem fácil mesmo e a princípio a gente está fazendo aqui uns pontos mais fáceis, tá? Tipo um esquenta, tá legal? E depois a gente vai passando aí para uns pontos fantasias mais elaborados, tá legal? Eu estou usando aqui o fio Cleia, só se alguém estiver interessado, é que eu não tenho, tá? Às vezes as pessoas pedem o código das cores e na verdade eu, quando eu já usei, eu tiro quando ele fica difícil de tirar aqui dentro, né? Nem todos são fáceis. Então, esse é um que está difícil de tirar, eu tirei o rótulo e acabei, eu deixo assim, ó. Só que quando a gente já chega, que não dá mais para guardar, eu acabo perdendo, né? Mas esse aqui eu tenho aqui, ó, o 6399, a agulha 175 e é claro, você vai usar o fio adequado ao projeto que se destina ao ponto que você está fazendo. Vai fazer uma cortina já, não dá para usar esse fio, tem que ser um fio mais grosso, não é mesmo? Então, aqui os pontos são para você usar no projeto que você quiser, tá bom? Esse daqui é bem fácil e a gente vai começar da seguinte maneira, olha, a gente vai começar deixando dois pontinhos para as laterais, tá? Então, a gente inicia aqui, ó, duas correntinhas para fazer o pontinho da lateral e a partir daqui a gente vai trabalhar com múltiplos de cinco e aí você vai fazendo múltiplos de cinco até atingir o tamanho do que você quiser, tá bom? Vamos lá. Bom, fez aqui, atingiu o tamanho que você quer. Ah, uma pessoa me perguntou, é, quantas correntinhas? Gente, quando é múltiplo assim, vamos supor, ó, você vai fazer uma capa de almofada, tá bom? As almofadas geralmente elas são 30 por 30, 40 por 40, salvo aquelas que você vai fazer personalizada, tá? Então, quanto que é o tamanho? Vamos supor que seja 30 por 30, né? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer os dois pontinhos e aí eu te falei nesse caso aqui, múltiplos de cinco. Vai fazendo de cinco em cinco até ter 30 centímetros aqui e depois você acrescenta mais os pontos finais, tá bom? De acordo aí com cada ponto fantasia que você vai fazer. É assim que você vai saber o tamanho, tá bom? E bom, fiz aqui os múltiplos, vou colocar mais dois pontinhos que é pra lateral. Se você não tá entendendo nada sobre lateral, ó, tá lá no primeiro vídeo, tá? Expliquei tudinho lá, tá? Na verdade, aqui, ó, nesse daqui a gente só vai precisar de um, mas eu vou deixar assim mesmo, com dois. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, três correntinhas para subir, três correntinhas pra subir. Vai fazer um ponto alto, tá? Então, esse aqui são os dois pontos das laterais, tá? E aí, a gente vai fazer duas correntinhas, pula um pontinho, no próximo você vai fazer um ponto baixo. Depois, duas correntinhas, pula um ponto, no próximo vai fazer um ponto alto, tá? Agora, é só repetição. Duas correntinhas, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Então, você vai assim até o final. Fazendo duas correntinhas, pula um ponto de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um ponto de base, um ponto alto. Vamos fazer isso aqui até o final, tá bom? Eu cheguei aqui ao final da carreira. Uma coisa muito interessante nesse ponto aqui, que apesar dele ser muito fácil, ele tem sempre que terminar com o ponto alto, tá? Não pode terminar com o ponto baixo. Então, terminei aqui com o ponto alto, e eu vou fazer dois pontos altos, tá? Ah, peraí que eu vou te explicar aqui direitinho, ó. Esse último ponto alto que tem aqui, deixa eu só terminar esse aqui. Ó, esse ponto alto que tem aqui, que eu apresentei pra você antes de iniciar os dois últimos aqui, ele pertence ao ponto fantasia, tá? E os últimos dois é o ponto de reforço da lateral, tá? Vamos virar. Na próxima carreira, a gente vai iniciar com o ponto baixo. Então, a gente vem aqui, ó, no primeiro. Ou você vai fazer uma correntinha, ou você vem aqui no primeiro, insere a agulha, puxa uma laçada e depois outra laçada. Temos aqui o ponto baixo. Então, a gente tem aqui um ponto baixo, né? Essa carreira, ela se inicia com um ponto baixo. Então, a gente tem um ponto baixo da lateral, o segundo ponto baixo, que também é da lateral. E mais o primeiro aqui, que é o do ponto fantasia mesmo, tá bom? Então, a gente tem três, e aqui a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas, e a gente vai trabalhar só no ponto alto, tá? Vem no ponto alto e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem no ponto alto e faz um baixo, tá? Então, você vai ignorar esse trecho do meio e vai fazer só o ponto... Trabalhar só no ponto alto, fazendo um ponto baixo. Toda vez que a gente trabalha com correntinhas, elas ficam soltas no ar, pra qualquer trabalho, tá? Você não deve apertar, deve fazer ela mais frouxinha. Se você apertar, ele vai ficar assim, ó, e aberto embaixo, tá bom? Ele vai ficar totalmente desigual. Então, você vai fazer ele aí de forma normal, sem apertar. E em cada ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Chegando aqui no final, a gente tá no início da carreira, né? Quando a gente iniciou. Então, aqui é o final dessa carreira. A gente vai fazer dois pontos baixos, tá? É que lá no final, veja bem. Vou virar do outro lado, tá? Pra primeira carreira que a gente fez. Aqui, a gente iniciou com o ponto baixo. Por isso que aqui termina com dois pontos baixos. Aqui, a gente finalizou com o ponto alto. Então, a gente tem três. Dois do início e um do ponto fantasia mesmo. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos virar o trabalho. E agora, a gente vai trabalhar com ponto alto. Então, sendo assim, a gente vai fazer aqui um ponto... Um falso ponto alto, tá? Dessa vez, eu vou fazer assim, ó. Pega a agulha e vira ela em sentido anti-horário. E aí, uma laçadinha, tá bom? Então, aqui a gente tem um falso ponto alto. No próximo ponto baixo, também um ponto alto, tá? Temos os dois pontos altos das laterais. Vamos fazer... Duas correntinhas. Na correntinha do meio, na segunda, a gente faz um ponto baixo, tá? Deixa eu puxar aqui pra você ver. A gente tem isso aqui. A gente vai repetir essa carreira aqui, ó, tá? Esse ponto até é muito fácil, porque a primeira carreira, ela é construída sobre uma base de correntinha. Todas as outras são também, tá? Então, quando você faz a segunda carreira, você tá reconstruindo essa base de correntinha. Aí, a próxima, você tá fazendo a segunda. Então, você tá sempre repetindo a primeira e a segunda, tá? Aqui já é uma repetição da primeira lá. Então, a gente faz duas correntinhas. Vem aqui e vai fazer... Um ponto alto. Essas próximas carreiras, elas são mais fáceis... Porque você praticamente não precisa mais contar os pontos de base, tá? Aqui é no ponto do meio. Duas correntinhas. E aqui é no ponto baixo. Você faz um ponto alto. Tá? É super fácil esse daqui. Bem fácil mesmo. E rapidinho de fazer, tá bom? E aí, você vai repetindo essa sequência de carreiras até atingir o tamanho que você quer. Então, eu vou continuar aqui com a minha amostra e volto pra você ver o resultado final desse trabalhinho aqui. E olha só que lindinho que ficou. Bom, sempre aqui no final dos vídeos dessa série, eu deixo algumas dicas. Se tiver alguma dica importante pra deixar no pontinho que a gente fez, né? Então, eu vou te deixar uma dica aqui, tá? Você vê que quando a gente passa essa carreira aqui só de correntinhas, ele já fica reto, tá? Então, se você vai fazer alguma coisa que precise de um fechamento, que vai incluir uma barra, alguma coisa... Vamos voltar lá no exemplo da almofada, tá? Se você vai fazer uma almofada, você vai fazer frente e verso e depois você precisa unir essa parte. Então, você vai precisar dessa parte reta. Faça isso. Se você for fazer uma manta, por exemplo, você vai precisar acrescentar um barrado, né? Então, você termina sempre nessas situações, você vai terminar sempre nessa carreira aqui de correntinhas, tá bom? Mas veja que ela também serve pra fazer esse ponto, fica legal pra você fazer um barrado. E olha como ele fica um barrado de pão de prato, por exemplo, de uma toalha, né? E ele fica bem bonito assim. Então, nesse caso aqui, eu acrescentaria aqui pontos baixos aqui nesses elos. Ah, ó como ele fica bonito. Essas voltinhas, né? Então, assim, é um ponto fantasia que pode ser usado de duas formas diferentes. E esses que a gente tem feito por aqui, eles têm carreiras de ida e volta. Então, eles não têm avesso nem direito, mas esse tem sim. Veja que de um lado, desse lado aqui, eu fiz o quê? Correntinhas. E desse lado aqui, foi que as correntinhas são ponto base, como você viu pra mim, né? É a carreirinha base do ponto fantasia. Então, deixa a carreira de ida dessa daqui, ó, dessa parte, dessa carreira aqui, ó, tá? Que faz essa fantasia aqui, pra ser o direito do seu trabalho. Vai ficar muito mais bonito, você vai ver isso, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse pontinho fantasia. Não esqueça de deixar aquele seu like, amigo. O comentário sobre o que você está achando dessa série. Fique com Deus e até a próxima!